Música Ô galera, essa partida foi gravada lá na NimoTV Se você quer seguir a gente lá na NimoTV, baixe o app, tá na descrição E segue a gente lá, que vamos jogar muito juntos Free Fire, PUBG, Fortnite, Fortcraft, PES e entre outros jogos também Baixe o app, tá na descrição e segue lá, JLTutors, igualzinho é aqui no Youtube Sniper, o cara me bota pistola? Ah, tá de brincadeira né Sniper, eu não podia recarregar tão rápido Ele veio pra cima porque ele sabia que ia me matar Muito fácil, já tão atirando mano Maluco, já tão atirando Vê só, vê isso que eu tô falando, ó, ó, tá vendo? É só Sniper, ó, tá vendo? Se fosse essa Mini 14, eu não diria nada, uma VSS Mas, tá ligado? Mas, ó, tem uma pistola aqui, uma... Mano, não era pra ter né mano? Olha lá, SLR Mod Sniper, mano, era pra ter só Sniper mesmo Agora me coloca uma K98 aqui Eu não, vou ficar com a Mini 14 Vou ficar com a K98, já que é assim, já que pode Porque tipo, vou dar Sniper e eu posso trocar pra outra né Olha, até que não bala ali Eu tô vendo, eu tô vendo a bala ali né Colete 3 aí, ó Vamos, cara, aqui Já que pode mano, já que pode tá ferrado né Já que pode tá ferrado Opa Vou botar a cara aqui, mas vou botar devagar né, pai Olha lá, não dá pra ver por causa do... Coisa aqui, mas... Tá pra ali, ó Olha lá, o cara lá em cima Ó, 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 ó Nossa Passou raspando hein Ali ela, ali ela, ali ela Nossa mano, não pega Tomou Um, quase que eu vou Mas foi quase Foi um quase Meu amigo, foi um quase Quase do caramba Rapaz Vocês viram essa agora? A minha sorte é que ela acertou no meu colete Não acertou, olha lá Acabou com o meu colete Ela acertou no meu colete Não acertou no meu capa, entendeu? Quer acertar na minha cabeça como eu acertei ela agora Já era Olha o outro cara ali Caramba Caramba Cadê esse cara? Aí, aí O cara tá aqui atrás Morreu mais um Deve ter acabado a bala dele Pra ele ter corrido daquele jeito Maluco Eu ia me rirar aqui Olha lá Lá em cima Ó, 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 ó Ó, ó, ó Tomou Tomou Ha, 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 ha Ai, que balinha A sniper do pai tá cantando, hein? Que balinha, hein, pai? Me respeita Vamos lá, mano Cadê o cara? O cara tava pra cá Onde é que ele caiu? Aqui onde o cara caiu, ó Isso O meu coletinho ainda tá melhor, hein? 174 Não Não Esse colete 2 aqui tá melhor, né? Vou jogar alguma coisa fora aqui Tô usando isso Nem isso Rapaz Rapaz Vamos lá Escrever aqui No Coisa aqui Ok, vamos lá Quatro caras vivos Então Opa, opa Ó, 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 ó Eu te vi, maluco Tá pensando que eu te vi, não? Eu sou bot, não, vi O cara, maluco O cara achando que eu era bot, eu acho Eu dei as costas pra ele Mas aqui é a estratégia do canguru perneta Nem sei se nesse modo tem bot É um modo arcade Onde a gente vai só com o sniper Então Eu acho bem difícil ter Acho que é só o player mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.